Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O céu balançado é mais que um poema E a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo, ciente de graça E fica mais lindo por causa do amor Ah, se ela não é só minha Ah, se ela não é só minha Mas ela não é só minha E como um somente de sombra, De novo meia, Dei, 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 Vosходит она, восходит она por causa do amor